E não é que a espera acabou, falta muito, pouco, meu povo, pra cantar lá no Parque do Povo, olha pro céu, meu amor, e Renata Fabrício já tá por lá, no Quartel General do Forró. Renata, me conta se já tá tudo pronto, tô vendo que você já tá no clima, né? Boa noite pra você. Oi, Felipe, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando o ITN. Estamos aqui, ó, direto do Parque do Povo, a gente tá na rua Sebastião Donato, essa é a principal, né, onde fica o Parque do Povo e onde ficam também os quiosques. Vou dizer pra você que eu cheguei cedo aqui pra ver se tava tudo pronto, mas o pessoal ainda tá terminando de se organizar, viu? Tem muita barraca que tá na fase final de conclusão, né? Então o pessoal tá chegando com material pra colocar nas barracas pra poder atender todo mundo bem direitinho. Tem barraca que ainda tá sem energia elétrica, então alguns comerciantes não vão atender as pessoas hoje porque estão terminando de se organizar, né? Precisa de toda essa parte estrutural pra funcionar, pra atender as pessoas, pra vender os seus produtos. Enfim, conversei com alguns comerciantes aqui, o pessoal tá deixando tudo organizado, a gente vai continuar mostrando, né, durante o jornal tudo que tá acontecendo por aqui e só pra você ter uma ideia da importância desses comerciantes que estão por aqui, no ano passado a nossa festa movimentou 500 milhões de reais dados da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A expectativa pra esse ano é que haja aí um aumento de 20% nessa movimentação econômica e agora a gente tá escutando aí, né, a passagem do som, a gente tá bem pertinho do palco principal. Agora, esse ano tá tudo diferente por aqui, né, Felipe? E a gente sabe que a expectativa é de Parque do Povo lotado pra hoje e com esse novo layout, pessoal, como ficou o acesso ao interior do PP. Quem explica pra gente, ao vivo, é Renata Fabrício. Renata, quais as orientações pro pessoal que tá se organizando pra sair pra aí? Pois é, Felipe, olha só, esse ano o Parque do Povo tá muito grande, né? A área aumentou de 31 mil metros quadrados pra cerca de 40 mil metros quadrados. E se a gente considerar a integração do Parque Evaldo Cruz, essa área dá aí cerca de 50 mil metros quadrados. Capacidade, então, aí, pra 73 mil pessoas. A gente tá aqui em frente a esse pórtico de entrada, é o pórtico número 4, que fica aqui, bem pertinho da rua Frey Caneca. E já tá todo mundo chegando, né? Vocês tão vendo aí o trabalho do pessoal, segurança, fazendo a revista, nas pessoas que vão entrando, porque tem vários itens que as pessoas não podem trazer pra cá. Pra dar conta, como eu falei, dessa área que aumentou muito esse ano, os portões de acesso, eles também foram ampliados. Então, no ano passado, eram 8 portões de acesso, esse ano são 11 portões de entrada, e justamente pra evitar as famosas filas, né? E por falar em fila, claro, tem uma série de itens que o pessoal que tá se preparando pra ver pro Parque do Povo precisa ter atenção, porque tem vários itens que não podem entrar. Eu vou listar alguns, só pro pessoal de casa ficar sabendo. Não pode cigarro eletrônico, objetos de vidro e metal, substâncias tóxicas, o famoso pau de selfie, bandeiras e faixas com mastro, correntes e cinturões, alimentos e bebidas, cadeiras em geral, roupas e acessórios com formatos e partes pontiagudas. Então dá uma complicada aí pras meninas que vão com um look mais cheio de detalhes, né? Então são essas as informações, 11 entradas, pro pessoal não ficar perdido. Então dá pra evitar as famosas filas e chegar cedinho, né? Tá tudo tranquilo por aqui, vou continuar acompanhando, daqui a pouco eu volto com mais informações. Obrigado pelas informações, Renata. Muita gente já chegando no PP e a gente escutando a banda de Sambia Maia passando som. Bora de volta pro Parque do Povo com Renata Fabrício. Renata, conta aí pra gente a ordem das atrações, horários e tudo mais. A gente já começa essa grande noite... Eita, Filipe, o coração da gente já fica daquele jeito, né? Pra viver esses 33 dias de festa. É o maior São João do Mundo, a maior edição do maior São João do Mundo de todos os tempos. 33 dias e, ó, foi falar aí em palco principal, tá praticamente ao vivo aqui pro pessoal que tá em casa, ó. Já tá ali a Calilca, o pessoal que tá no palco, né, chamando ela. A primeira atração da noite, que é Sambia Maia. Ela vai entrar agora, ó. Vamos chamar ao vivo? Vamos passar ao vivo essa chamada? Tá aí, ó, Sambia Maia, no maior São João do Mundo. Vamos colocar na tela as próximas atrações da noite? Daqui a pouco, depois de Sambia Maia? Ah, por volta de nove da noite? Eita, gente. Olha aí, ó. Sambia Maia, daqui a pouco, às nove da noite, tem Santana. Às onze da noite, tem Alcimar Monteiro. Uma hora da manhã, chega ele, Flávio José. E o show pirotécnico vai abrir essa maratona da festa aqui em Campina, por volta de meia-noite, com 15 minutos de fogos silenciosos. E pra quem tá pensando ainda, se vem ou se não vem pro Parque do Povo, tá aí, ó, Sambia Maia, no palco, né? Mas tem um recadinho, tem um convite especial que tá chegando aí, diretamente pra você, telespectador. Nos prestam a morena, quase morro, belo dia. Ainda me lembro, meu cenário de amor. O lampão aceso, o guarda-roupa escancarado. E o vestidinho amassado, debaixo de um batom. Oi! Olá, minha gente, aqui fala Santana, o cantador. Dia 29 de maio de 2024, na abertura do maior São João do Mundo, estarei lá e convido todos vocês pra participar da festa. Vamos embora! Vamos embora, vamos embora, Santana! Ó, Sambia Maia já tá por aqui, viu, Felipe? Eu ia me estender, ia ficar conversando um monte de coisa, ia mostrar meu look da noite, mas ó, vou curtir Sambia Maia e a pergunta que fica aqui pra você e pra todo mundo que tá assistindo, PP11, partiu, PP! Partiu, Renato! Vamos viver os 33 dias de festa. Obrigado pelo seu esforço aí na cobertura pra trazer esse sentimento pra gente da noite de abertura do maior São João do Mundo.